Diretamente da comunidade, o Gomes manda pra tu Diretamente da comunidade, Lil Bits manda pra tu Vou pegar essa Eu vou pegar essa loirinha e pô pra bater Vou pegar essa ruivinha e pô pra bater Eu vou pegar essa japonesinha e pô pra bater Diretamente da comunidade, o Lil vai mandar pra tu Diretamente da comunidade, o Gomes manda pra tu Vou pegar essa loirinha e pô pra bater Vou pegar essa ruivinha e pô pra bater Eu vou pegar essa morane e pô pra bater BUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUND щобtlodom TUTURUDOMlich TUTURUDOM любим TUTURUDOM Eu vou pegar essa loirinha e pô pra bater bundão Vou pegar essa ruivinha e pô pra bater bundão Eu vou pegar essa japonesinha e pô pra bater bundão Diretamente da comunidade o Lil vai mandar pra tu Diretamente da comunidade o Gomes manda pra tu Vou pegar essa loirinha e pô pra bater com Vou pegar essa ruivinha e pô pra bater bundão Bum, 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 bum E aí